E aí gurizada, aqui é o seu Digão, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente também, vou fazer uma pequena análise do último trailer de Rome 2, que é aquele da floresta de Teutoburg, onde as legiões de Varus foram massacradas, ele foi lançado, acho que hoje, porque eu estou sempre acompanhando, então resolvi fazer esse vídeo mostrando alguns detalhes que talvez possam ter ficado desapercebidos, então vamos começar aqui o vídeo. Ah, primeira coisa, Creative Assembly mudou o seu logo, né, bem legal, vamos ler. Aqui, dá pra ver que talvez já tenha sido implementado, talvez vai ficar pra depois, ou pra efeitos de trailer, eles não estão divulgando assim, mas dá pra ver que não tem sangue, aqui são todos soldados mortos, mas não tem sangue e não tem nenhum desmembramento, né. Talvez o modo de sangue não esteja ativado, enfim, ou, como eu falei também, talvez ainda não tenha sido implementado. Tá. Arminius, dê-me de volta as minhas legiões! Arminius vai betray a Roma. Você deve voltar. Arminius. Acho legal que tem o capitão ficar sempre... Tá meio... Tá sempre espiado, né. Não sei se isso foi feito especialmente pra... Pra esse trailer, por eles estarem viajando numa floresta. Mas, eu gostei dele ficar olhando pros lados e tal. Aqui. Uma coisa que já tá acompanhando a série Total War desde Empire Total War, que são unidades que podem se mover as mesmas escondidas, né. Começou lá com os índios americanos. Que podiam se mover no... Não sei se tem uma unidade em algum jogo anterior que podia fazer uma coisa, eu não conheço. Mas aqui, isso tão... É uma coisa que chegou pra ficar, né. De se poder se mover na floresta sem ser percebido. A Roma pode ter me levantado, me treinado, mas a minha lojalidade é para o meu povo! Então, aqui ó, duas coisas básicas, né. Aliás, uma coisa básica e uma um pouco mais difícil de ver. Esse tipo de ataque, né, com bolas de fogo, de feno, enfim... Devia causar um caos na formação das tropas. E aqui, que eu percebi, é bem rápido, né. Eles ficam nessa formação de quadrado, né. Então, não vai ser... Não vamos ter apenas a opção de testudo pra usar com as... Com as legiões, mas a formação de quadrado também. Né, vamos botar aqui rapidinho. Olha como é rápido. Ó, esse aqui é outro detalhe. Ah, peraí. Tem um frame que fica bem direitinho. Aqui, ah! Cadê? Ele fecha o... Esse olho aqui fica mais fechado do que esse. É... Então, são detalhezinhos que vão dando mais vida pro jogo, né. Ah, quando... Aqui, quando o amigo... Ó, quando o cara é atingido, esse carinha aqui olha pra trás. Né, então... Ah, também isso pode ser uma coisa feita só pra esse trailer. Mas, pelo nível de... De realismo que... O jogo tá prometendo ser... Tá prometendo ter... Acredito que isso aqui vai ser uma coisa implementada... Pro... Pro jogo também. Vai ser algo normal. Ah! Vou botar aqui. 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 Percebam que cada... Cada unidade tem o seu símbolo. Né, aqui no caso é o símbolo de uma mãozinha. Tá? E aqui é o símbolo da águia. Né, eu só consegui identificar esses dois nesse trailer. Né, ah... Mas, fica a impressão de que cada um vai ter um seu símbolo... Diferente. Seria legal se a gente pudesse customizar os nossos símbolos também, né? Vamos... Vamos aguardar. Ah... Bom, claro. Tem algumas diferenças aqui de... Um soldado para o outro. Mudou um pouquinho o capacete. Ah... E prometeram também diferença na altura dos soldados. Acho que... Apesar de eles estarem um pouquinho inclinados. Acho que dá pra ver uma pequena diferença. Também prometeram que os... Os bárbaros do norte seriam mais altos do que os romanos. Vamos ver se isso é... Verdadeiro. Deixa eu ver aqui. Esse cara tá pulando. Não dá pra ver. Gostei que dá pra ver a textura do... Escudo. Tá bem... Bem bacana do lado de dentro. Claro, temos cachorros. Os cachorros voltam. A série Total War. E dessa vez é uma raça diferente. Aquele outro de Roma 1 era um Rottweiler misturado com... Sei lá... Com salsicha. Uma coisa meio diferente. Aqui dá pra ver que os cavalos... Eles não... Se atiram simplesmente pras lanças dos inimigos. Eles estão uma paradinha. Então, talvez não... Se tu for... For atacado por lanças. Talvez você não perca todos os teus cavalos de uma vez só. Né? Talvez alguns... Possam... Possam se proteger, assim. Ficar com medo e tal. Arrancar o cavaleiro do cavalo. Também é uma coisa legal. Esse último cara arremessando a lança dele... Parece... Me parece que ele tá sozinho aqui, né? Ele não tá numa unidade. Mas, de novo, pode ser uma coisa que ele seja uma unidade de um homem só, né? Que frase idiota. Né? Mas, vocês entenderam, né? As unidades do jogo, elas têm centenas de soldados, às vezes. Mas, pode ser uma unidade de um soldado só que tá atirando sozinho, né? Mas, pode ser também que os companheiros dele estejam engajados em luta. E... Isso não impede ele de arremessar a lança, né? E mesmo a... A curta distância como foi... Essa daqui. Tá. Bom. Era isso. São algumas breves observações que eu fiz. Ahn... Deixa eu ver se eu me esqueci de algum. Vou olhar aqui a minha listinha. Ahn... Ahn... Não. Não. Era isso aí mesmo. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa... Dessa minha breve análise do trailer. Tá? Se gostaram, dê um joinha aí. Se inscreva no meu canal. Tem bastante coisa de Total War publicado. Tá? O meu canal é novo. Não tô nem com... O quê? Tem dois meses e alguns dias de canal. Enviando vídeos, né? Mas, já tô com 51... 52 vídeos, talvez. Tá? E a maioria é de Total War. Bom. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra vocês. Fui! Um abraço pra vocês.